Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que o seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Se a minha boca morre de vontade Do seu beijo Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar Você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu coração me diz que quer E não tem jeito Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha o grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Me fez te querer Quando eu não mais queria Você me fez amar Quando eu dizia não E acreditar Que no seu coração Tinha o grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus Que te mandou pra mim Pra recomeçar E me fazer feliz Por toda a vida Nosso amor é ouro Uma joia rara de se ver É chuva de sonhos Coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão Nós somos um querer Um coração na boca E um sorriso no olhar O suor na pele E a música no ar Nós dois em nosso unido Entregues ao sabor De amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado Como o peixe e o mar Somos a semente e o chão Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte É diamante Nosso amor é ouro O coração na boca O coração na boca E um sorriso no olhar O suor na boca O suor na boca O suor na pele E a música no ar Nós dois em nosso unido Entregues ao sabor Entregues ao sabor de amar Somos a semente e o chão na boca E um sorriso no olhar E um sorriso no olhar Somos a semente e o amor Somos como a arca e o tesouro Nosso amor é ouro Nosso amor é forte É diamante Nosso amor é ouro Na noite passada você me deu tudo Que tinha direito Me pegou de jeito cruel Sem defeito Pra nunca esquecer Sentir-me perdido Num mar de carícias Abraços e beijos Unimos dois portos Matamos desejos Sem pensar que fosse Nossa última vez E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Para os sonhos meus Estou só lembrança Da noite passada Na fronha ficaram as marcas Do batom que usava Desde pelo bilhete Que me revelava Desculpe querido Foi a última vez E hoje foi surpreendido Com o seu adeus Você deu as costas Para os sonhos meus Estou só lembrança Da noite passada Na fronha ficaram as marcas Do batom que usava Do espelho milhete Que me revelava Desculpe querido Foi a última vez Foi a última vez E ao ver o avião subir No espaço subir Não vai chorar Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Já comprei passagem Para ir embora Só me resta agora Apertar-te a mão Se já me trocaste Por um outro alguém Já não me convém Ficar aqui mais não Levo comigo Este amor desfeito Solidão despeito E cruel desgosto No avião das nove Partirei chorando Vou deixar quem amo Nos braços de outro Ao chorar lhe darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero piedade Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Desde que eu choro sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem Quem bebe cachaça Dá um grito E ao chorar lhe darei Meu adeus Porém juro por Deus Que não quero verdade Se o pranto Se o pranto De quem mais te quis Te faz muito feliz Faça a sua vontade E ao ver o avião subir No espaço sumir Não vai chorar também Desde que eu chore sozinho A dor dos espinhos Que a vida tem A dor dos espinhos Que a minha vida tem A dor dos espinhos A dor dos espinhos A dor dos espinhos Durante a amor Procurei remédio Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul Mas é que quando a noite vai se agonizando O clarão da autora Os integrantes da vida no todo Se foram dormir E a dama da noite que estava comigo A nem foi embora Fecharam-se as portas Nozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Cantei essa música 150 mil vezes Da minha vida da inteira É por isso que você tá rico desse jeito, rapaz Mas é que quando a noite vai se agonizando O clarão da aurora Os integrantes da vida no todo Se foram dormir E a dama da noite que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Essa senhora Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção, por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Garçom Eu sei que eu tô enchendo o sal Mas torto, bebo Fica chato Valente tem toda razão Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou minha conta Pagar Por isso eu te peço Abençoe Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite Me deite no chão Me deite no chão Pega o colchão Pega o colchão E vai jogando o chão Me deite Esparrama no chão Esparrama no chão Agora Abre Maria Se uma estrela cadente O céu cruzar E uma chama no corpo Me acender Vou fazer o pedido E te chamar O começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem Lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando Em carro o céu Esdemunhas do amor Eu e você E as partidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Os olhos do amor As noites sabem Como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Mas se você reúne, o que você não tem? Sonho de amor Quando os dedos tocarem lá do céu O universo vai todo estremecer E as estrelas rodando em carro do céu Testemunhas do amor, eu e você E as batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra nascer Sonho de amor As mãos sabem como eu te esperei Eu não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você reúne, o que você não tem? Sonho de amor Eu não conto pra ninguém Eu não vou negar, sou louco por você, tô maluco pra te ver, eu não vou negar, eu não vou negar sem você, tu peço saudade, você traz felicidade, eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel. Eu não vou negar, 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 eu É um caso complicado de se entender É o amor Que mexe comigo, a cabeça em mim deixa assim O que faz eu pensar em você, esquecer de mim O que mais eu esquecer minha vida ainda pra viver É o amor Que derrubar uma base forte da minha paixão Que veja o primeiro que a vida é nada sem você Não vou negar você, meu doce É um pedacinho de ser Ah, eu não vou negar Ser minha doce amada, minha alegria Meu corpo de fadas, minha fantasia Mas que eu preciso pra sobreviver Eu sou seu apaixonado De alma transparente O novo alucinado, meio inconsequente O caso complicado de se entender É o amor O que mexe com minha cabeça e me deixa assim O que faz eu pensar em você, esquecer de mim O que faz eu esquecer minha vida ainda pra viver Amém É o amor É o amor É o amor É o amor O que devolva uma base forte da minha paixão Que veja me retenha na vida é nada sem você E promete amor sincero uma vida inteira Que com você o meu inverno vira primavera Viver me chorando, estar apaixonada Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpri nada Se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras entro no seu jogo Procurando água só enquanto fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso ar Sinto que respirou Me diz tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Me diz tão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Não me ama de verdade Me diz tão bem Quando você fala tão apaixonada Quando você fala tão apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso ar Sinto que respirou Me diz tão bem Que parece verdade O que você me fala Vou acreditando Me diz tão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Não me ama de verdade Me diz tão bem Não me ama de verdade Não me ama de verdade Não me ama de verdade De semente Tão bem De semente De semente De semente De semente De semente Tão bem Meia-noite no meu quarto Ela vai subir Conço passos na escada Deixo a porta abrir Uma fachur cor de carne Um sol azul De semente De semente A estima De semente Não me ama de verdade demais da nossa e toda cama que eu durmo só da você só da você só da você seus olhos negros brilham para mim seu corpo inteiro é um prazer o princípio é um sim sozinho no meu quarto eu acordo sem você fico falando para as paredes até anoitecer menina, galera com você tenho jeito de ser e toda noite no meu quarto vem me entorpecer me entorpecer me entorpecer my horse E a bebê no mundo é pequeno demais pra nós dois E toda cama que eu duro só dá você Só dá você, só dá você E a noite no meu quarto é a prazer Eu ouço passos na escada, eu deixo a porta abrir Você tem não sei de onde, eu sei bem te amar Eu não sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar E toda noite no meu quarto é a prazer É a prazer, é a prazer Menina bebeu Menina bebeu Menina bebeu Menina bebeu Menina bebeu Menina bebeu Menina mebeu Menina bebeu Menina mebeu Enquanto existia a ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser pouca pessoa Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Uh, 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 uh Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro direito enquanto existia a ilusão Tô ligando agora só pra te avisar Que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais 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 Você já perdeu meu carinho Tarde demais Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Tarde demais Tarde demais Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você songe Dá uma vontade de me dar seu nome Faz uma loucura um mundo ser santo Pra me sentir feliz só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida É todos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso você viver Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ver você pra mim Difícil demais te amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você songe Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura um mundo ser santo Pra me sentir feliz Pra me sentir feliz só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida É todos meus olhos e do coração Eu te amo Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Até hoje Quero seu amor agora Não há salva de depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe É alguma estação Quero flores sem vida Seu sorriso amigo Iluminar As magmas de desperdita Eu não estarei com perto Nem chorar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Olhidas No jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Quero flores sem vida Olhidas No jardim do amor Quero flores sem vida E ele Do nosso amor Quero flores sem vida Quero flores sem vida Quero flores sem vida Quero flores sem vida Seu sorriso amigo No jardim do amor Quero flores sem vida Quero flores sem vida Quero flores sem vida E agora, eu, 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 eu. Eu, 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 eu Sem procurar palavras pra dizer Rasgue o verbo de uma vez Passa mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Você disfarça a imensa que me engana Já notei que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer como um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez da minha vida Por favor me diga antes da partida Que te amando onde foi que eu errei Robson Santos De joelho estou pedindo Lua não se afaste Ilumina essa noite E esse coração Tão despedaçado Às vezes maltrata Não te perdoarei Se me deixa chorar Com os meus sentimentos Que não se vai convém Me revolto todo Fico muito louco Louco Pra beijar os lábios De quem não quer nada Não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Não te perdoarei Sem seu luar no vento Sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai 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 De joelhos te pedindo, mil e um perdus E ao chegar ao rock, que fique só nós dois Não me deixe no canto, com minhas emoções Violão sem cor, não serve pra nada A vida não presta, sem ela ao meu lado Não me deixe louco, ai, 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 ai Louco, louco, pra beijar os lábios De quem não quer nada, não tá nem aí E de mim faz pouco Não te perdoarei Sem seu luar no vento, sem o seu amor Não te perdoarei Tô ficando louco Tô ficando louco Ai, 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 ai Mas é que eu sou louco pra beijar os lábios De quem não quer nada não tá nem aí e de mim faz pouco Não te perdoarei, sem seu luar no vento, sem o seu amor Não te perdoarei, não me deixe louco De joelho estou pedindo, lua não se afasta Quero ver vocês As suas mãos pra cima, quero ver vocês Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Vocês Porque eu já estou passando, sempre é legal Para fazer o meu amor Cansei de ser seu palhaço Você sempre quis Cansei de ser seu palhaço Por isso eu que decidi O meu telefone for Você Telefone mundo não pode chamar Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda O meu telefone for Eu também quero que eu risque meu nome da sua agenda Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Você vai só passar por sempre Os seus amores não lhe satisfazem Eu sei ser seu palhaço Quando você não se sentia feliz Agora sim O meu telefone pode Eu sei ser seu palhaço O meu telefone mundo não pode chamar Tô com o meu nome direito aqui agora Tchê, 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 tchê Solta o gordo aí, meu filho Quero ouvir vocês aqui Cadê a galera do Samuel Lodge? Aqui, aqui Vale, Pedro Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer com vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo Agora, agora Ainda ontem Cheguei de saudade Eu vendo a carta Sentindo o perfume Mas se fazer com essa cor Mata esse amor Mata o ciúme Ah, meu Deus do céu Quero ver, tchê Quero ver, tchê Quero ver, tchê Quero ver quem tem Vagoiado, vai Aqui O dia inteiro Eu te odeio Eu te busco, te caso Mas nos meus sonhos de noite Te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Remendo a carta Sentindo o perfume Só vocês Mais que fazer Mata esse amor Me mata Puxa e o brilho Aê! Quantas vezes tem silêncio Desejei Desejei Subir daqui E buscar meus sonhos Em outro caminho E ao abrir O que eu não vou E nas ruas Eu estava Mais sozinho Já dormi Em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração O meu coração Queimava O meu coração Queimava Solta a voz Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei Pra nossa casa De saudade toda noite Eu chorava Se eu chorava O meu coração Queimava Solta a voz Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As mudanças Vem molhar Tudo que eu mais queria Estava perto E eu não vi Quanto o inferno É que se vê Um paraíso Hoje eu sei Tudo que eu quero E o que eu preciso Falando assim Quero ver vocês E vai Eu quero ouvir Não vou mais Me machucar Diz pro meu olhar Se vai Se vai E vai Me perdoar De novo Não vou mais Deixar Não vou mais Deixar O outro amor Assim Me machucar Diz pro meu olhar Se vai Se vai Se vai Me perdoar Se vai Me perdoar Diz pro meu olhar